Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A caravana do novo Código do Processo Civil, programa de educação que leva palestras, cursos e treinamentos para advogados e estagiários em toda Minas Gerais, já está em januária. Muitos advogados e advogadas prestigiaram as palestras ministradas na caravana do novo Código do Processo Civil que está na cidade. Trata-se então de uma atividade de educação continuada para trazer os advogados para a nova realidade processual, que não foi apenas uma alteração do novo Código do Processo Civil. Trata-se de um novo modelo jurídico processual onde os advogados irão precisar de estudo contínuo. E esta caravana tem esse objetivo. Nós contamos com 22 professores que estamos viajando para todas as subseções de Minas Gerais e estar em januária é sempre um motivo de alegria. Eu já estive aqui em outras oportunidades fazendo palestras sobre novos temas e hoje voltamos eu e a professora Jéssica Galvão para falarmos sobre o novo CPC. Uma iniciativa em parceria com a OAB Subseção Januária. Um curso que abrangeu desde as normas fundamentais até o sistema recursal. A gente cumprindo o nosso compromisso de gestão de levar a educação continuada ao advogado para que ele possa prestar um serviço mais qualificado ao jurisdicionado de nossa cidade. Música 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 Música